Música Oi gente, aqui é a Bíster e ainda mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars do canal E dessa vez com o Facecam né Porque eu estava demorando pra trazer um Skywars com o Facecam E finalmente agora eu trouxe aqui no canal pra vocês, tranquilo? Então mano, já deixa o like E se inscreve no canal se você for novo e não conhece A gente posta vídeo todos os dias às 14 e às 18 horas E é isso aí galera Vamos então entrar em uma partida e eu já volto Beleza galera, entrei aqui em uma partida Mano, olha só, a gente já veio até com um peitoral de Dima Eu acho que eu vou fazer uma espada de Dima Tô pensando ainda, não sei Quem quiser, será que eu deveria fazer uma espada de Dima? Ah, eu vou fazer né velho, não tem nada pra fazer nesse tempo Só dá pra ir pra ilha do lado e esperar o meio quieto na sua ilha Ou seja, não dá pra fazer nada por enquanto Se eu for pra outra ilha é capaz de eu morrer Então eu vou fazer sim a minha espadinha de Dima Vamos lá Ok, beleza, já peguei as das madeiras que eu preciso pra fazer um stick Tranquilo, tranquilo Espadinha de Dima pronta e eu odeio ficar com coisas que eu não vou usar no inventário Então vamos jogar fora Ok, vamos lá Falta ainda 20 segundos pra dar o tempo do meio Então eu acho que a gente deveria fazer o que? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Nossa que susto, eu achei que os caras do meu lado estavam de time Eu jurei que eles estavam de time Mas ok, vamos lá Pelo menos eles não estão né Já vai ajudar a gente Ok Taca Enderpeel, boa Taca Enderpeel Agora fica no shift Oh Meu Deus Eu sempre tipo acerto Enderpeel na quina Quase que eu caí agora Mas ok Meu Deus, tem um cara vindo pelo outro lado A gente vai entrar aqui e Estrangular com ele Nossa cara, calma aí cara Calma aí cara Calma aí cara Nossa, minha mão ainda tá mole galera Porque eu acabei de acordar Não me levei a mal Mano, eu acabei de acordar então ainda tô meio Ainda tô assim pra jogar Mas ok Vamos lá Vamos pegar essas maçãs né Porque maçã é muito bom Meu Deus, que susto cara Não me dá esse susto não parceiro Oh Fuck Quase que eu morri de susto agora velho Oh, tem um cara aqui velho Tem um cara Os caras tão tentando aqui velho Eu vou acabar ficando por último Eu vou acabar ficando por último E eles vão matar os dois Droga Droga Aê, fica aí, fica aí Enquanto eu tomo maçã Não Não velho Nossa, por que que eu fui me aproximar Pra matar ele velho Eu podia ter ficado pra trás E tomado maçã Que raiva Isso é porque Acabei de acordar Mas ó Dá um sapinho Já acorda, sabe Vai Vamos jogar esse bagaço Direito Ó galera Já entrei aqui em uma partida Vamos ver se mudou bem agora É uma papariz Cara Uma papariz Eu mito numa papariz Né velho Mentira Tô brincando galera Vamos lá Eu gosto de uma papariz Eu acho ele bem bom Vamos lá A gente não pegou muitas coisas boas Mas Vamos subir aqui Pra ver se dá certo Né A gente ganhar Aqui Pronto Subi mais um pouco Aí GG Opa O cara já tomou uma fechada Então vai tomar outra agora Vai tomar é outra Se a Bibi não for cega Você vai tomar Só que ela tá sendo Boa GG Já tá tomando vários danos de queda Esse cara Mano Ele tá sendo Multilado aqui Pelas flechas Tá vindo de todos os lados Os flechas Pra matar Ô parceiro Você acha que você pode invadir minha ilha assim de boa Você acha Caraca Que susto Vamos lá Opa Opa Meu Deus Tinha uma escada aqui pra me ajudar Opa Boa Não Nossa Eu achei que tinha caído a maçã Eu ia chorar Juro Caraca Eu já ia chorar Mano Já tava Já tava Me cortando aqui Mentira cara Não se cortem Porque isso é a coisa mais babaca Que você vai fazer na sua vida Sério É Vamos lá Meu Deus Come a maçã Desceu 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 Não 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 Tem que ter Mano Sempre tem que ter O outro filho da mãe pra chegar por trás e tomar Tipo isso aqui de vida que a gente tinha Mano Mas eu não ia conseguir nem ferrando cara Não sei porque eu vim direto pro meio Porque olha a treta que tá rolando aqui Eu morri para bebê Nós cara É nós É nós Vamos lá Beleza galera Entramos aqui em uma partida Vamos ver se a gente já Ó Ó Ó Os nossos itens eram bons Cara Eram bons Eram bons Eram bons Vamos lá Só da espada É porque a espada veio o osso Ó Ó Bang Já perde Né cara Já perde na quininha Vamos lá Nossa o cara tá bonito Com esse Com esse Tênis Nike Nike Azul velho Tá bonito cara Tá bonito Já dá pra Já dá pra ir na baladinha Vamos lá Vamos lá Mano Mano tem que esperar ainda 30 segundos Pra dar o tempo do meio Está de sacanagem Aquele cara do meu outro lado Eu já matei Então eu vou Vim pra O que que é ali embaixo Não faço ideia Não faço ideia Mas ok Vamos lá Ok Bibi Ô Tão me chamando Ô Só tão buzinando no chat mesmo Mas ok Vamos lá O cara nem me viu Velho O cara tá moscando aqui Ó Ô Mosqueira Viu Não 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 Ah então eu vou te seguir né cara Se tá indo pro meio Eu vou te seguir né Segui os conselhos da Se eu não errasse Enderpeel Se eu não Errasse A Enderpeel Alguém tem uma arma aqui Mano Eu vou me matar Com isso daqui velho Vou enfiar na minha boca Nossa velho Engasguei Nossa mano Por que que eu vou botar isso na boca Eu tenho demência Aê galera Entrei aqui em uma partida E tem o Ninja Gamer Que ele é inscrito do canal É nóis cara Já tá aqui minha bússola Aqui pra fora Mas ok Vamos lá Deixa eu já pegar Isso daqui Tranquilo Vamos lá Cara minha espada veio muito ruim Então eu vou fazer uma espada de Dima Pra gente se proteger Eita veio 3 jamanos na minha ilha Caraca mano Meu ouro tá coçando Vamos lá Pegar os 3 né Por que Porque não Eita Ô M central Que lagada monstra foi essa M central Tô gostando disso não parceira Vamos lá Ok De boa Beleza Mano Eu tô bem de armadura até Eu tô bem Porque vocês sabem que tipo Armadura de chain É basicamente a mesma coisa Que a armadura de ferro Só muda tipo Meio 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 desse bagulho aqui De Esse treco aqui Só muda tipo Meio Ou um Uma armadura completa Não sei Não faço ideia galera Mas Falaram que é a mesma coisa Basicamente os mesmos danos E tudo mais Cara a gente tem que ficar Muito atento pro meio Que já vai dar o meio Deu o meio Deu o meio E a gente tem que descer no pau No pau No pau No pau Vamos lá Corre Bibi Corre e pega uma maçã Pelo amor de Deus Maçã Boa GG Agora é GG A gente não vai morrer Se o cara vir muito OP Aí ferrou Aí ferrou Ah GG mano GG Fujima Fujimona Vamos lá Pegar mais flecha Que é sempre bom Beleza Levar essa espada também Já roubando Já roubando O fish inteiro Roubamos Roubamos Não roubando Roubamos o fish inteiro Aí é GG galera GG Deixa os caras tretar Vou ajudar esse daqui Porque esse daqui tá muito forte Esse daqui tá muito forte Esse daqui E tá lagado também né parceiro Tá bem lagadinho né Tá bem lagadinho Meu Deus Não posso morrer velho Pelo amor de Deus Vamos lá Deixa eu recuperar aqui De boa Os caras explodindo tudo aqui Vamos pelo outro lado então Vamos pelo outro lado Aqui não tem ninguém Pelo outro lado Meu Deus Que susto cara Ok Deixa eu matar esse cara aqui Vai tomar maçã não Vai tomar maçã não Vai tomar maçã não Não Essa maçã não ajuda em nada Porque eu já tirei toda a vida dele GG GG Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma parceiro Calma parceiro Amigos Amigos para o resto da vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa matei GG Ganhei Ganhei Essa aqui foi frenética Cara Tô começando a aquecer Tô começando a aquecer Tá ligado Tô começando a aquecer Vamos para a próxima Acho que vai ser Não sei Vamos lá Beleza galera Entrei aqui no mapa moderno de Zed Vocês sabem que é um mapa que eu gosto bastante Menos quando eu começo a zoar Porque vocês sabem Mano vocês sabem que eu tô com o teclado novo Eu tô com o teclado novo Em comparação ao outro Que eu tinha antes Que era do próprio Eita para de carguejar velho Do próprio notebook Póplio Meu Deus Eu preciso acordar ainda Desculpa galera Eu preciso acordar Próprio notebook Era o teclado do próprio notebook galera Agora como eu tô com o PC Pela primeira vez em my life Tô muito feliz Agora eu tenho que me acostumar com esse teclado né Que é muito difícil acostumar com o teclado Cara É muito difícil Aí eu começo a escrever tudo errado Pra jogar Eu fico tipo mongol Pra jogar É horrível Horrível Vamos lá Tranquilo galera Tamo GG cara Tamo GG Só tem que ir pro meio Dessa forma aqui Tem que tomar muito cuidado pra ir pro meio Porque o nosso lugar do meio não é bom Só que eu consegui acertar a enderpeel bonitinho Então agora dá pra gente ir pro meio Por assim Boa GG Meu Deus Tem um cara aqui Vai embora cara Pronto Já matei Vou comer uma maçã aqui Beleza Já pegar esse peitoral pra mim Pegar esse aqui também GG galera Tamo muito bem Muito bem A gente só falta uma calça de Dima Aí é totalmente GG Vamos lá Pegar tudo Não deixar pra ninguém mesmo Que a gente é do mal Mano Eu vou matar esse cara aqui Ele tá muito safado Tá muito safadão Vamos lá Tô com medo de pegar essa Ah Eu tenho várias calças aqui no inventário Cara Eu ia falar Tô com medo de pegar essa calça E alguém chegar por trás E me tacar pra fora da ilha Tá ligado Aí ia ser sacanagem Mas vamos lá Vamos matar esses dois caras aqui Que eles também estão muito safadinhos Cadê o cara Ô amigo Ô amigo Ô amigo Vamos lá Já morre Já morre Já morre GG Levamos todo mundo Cara Levamos todo mundo Oi GG Mas beleza galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Que é muito importante E mano Se você curte Skywars Confia esse can Deixa nos comentários Que eu fico muito feliz Quando eu leio um comentário De vocês falando Nossa Bibi Seu canal tá cada vez melhor Nossa Bibi Eu tô amando o conteúdo Nossa Bibi Eu gosto muito de tal série Nossa Bibi Tudo Tudo que vocês comentam Me deixou muito feliz Então por favor Comenta alguma coisa aí De alguma série que você goste De alguma coisa que você tá gostando No canal Pode comentar Tranquilo É isso aí Lembrando que temos um vídeo Vivo Opa Aqui Temos vídeos todos os dias Às 14h e às 18h No canal Então é isso aí Um beijão pra vocês E Valeu